Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não É Podcast. Pra você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa o seu like e um bom vídeo. Outro advogado é o caso do Nardone, que ele também não é confesso. Ele, com a junção das provas, foi colocado ele e a Ana Paula Jatobá, se não me engano, na cena do crime, como assassinos ali da Isabela. Sim. Como lida também num caso desse? Porque por mais que a gente saiba, tem ali as provas que leve a ele, ele não é confesso. Um advogado, porque assim, como é que o advogado trabalha com uma coisa que está tão explícita e mesmo assim o cliente continua falando que não, 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 não. É estratégia do advogado ou por muitas vezes é realmente cliente que se engana falando que não comentou aquele crime? Eu vou te falar uma coisa que você vai ficar chocado, mas eu acredito que não foi o Nardone. Não foi ele que matou. Eu compulsei os autos de ponta a ponta, de capa a capa e eu pessoalmente, né, eu tenho elementos de convicção que me trazem a conclusão de que não foi ele que matou. Ele, na verdade, foi condenado, foi a júri, todas as provas foram colhidas, né, mas eu acredito realmente que não foi ele, eu tenho elementos para isso. Prefiro eu não comentar porque foi defendido por um outro advogado, um outro colega meu, né, mas com todo respeito à justiça brasileira, eu tenho comigo, no meu foro íntimo, a livre em conteste conclusão de que foi ele que matou. Realmente me deixou um pouco torto. É porque a gente... É o que eu nunca vi falar. Não, a gente vê o que... Pela mídia, né, eu sinceramente, eu não vi os autos do processo, né, né? Você sabe que teve um... E muito menos eu tenho conhecimento para ter uma opinião além dos autos do processo, né? Sim, sim, é... Mas você tem essa convicção, assim, é lógico, senão vai falar em cima do quê? Por quê? Por conta do que você nos falou que não vai comentar, que é um caso de outra pessoa. Mas, agora que o Bruno voltou, até para se ele quiser fazer alguma pergunta em cima disso, você está falando sobre o caso do Nardone, ele falou que para ele não foi o Nardone que comentou o crime. Eu tenho essa... Mas tem algum detalhe, assim, do fato? Tem, na verdade, quando o Nardone... Quando aconteceu tudo, existe uma dinâmica, né? Existe, por exemplo, um delay na Câmara que diz que há um certo tempo, entre a hora que ele chega com a Ana Paula e com a menina e ele vai levá-la lá para o apartamento, esse prédio dele estava ainda em construção. Então, tinha um tapume, ao invés de um muro, tinha um tapume. E, na minha convicção, entrou uma pessoa que se matou, inclusive, porque foi descoberto como um pedófilo. Ele, inclusive, ele era policial, tá? E ele se suicidou. Então, na hora dos acontecimentos, ele foi o primeiro a chegar no local da menina. Ele foi o primeiro a chegar no local. E, realmente... Esse policial? É, esse policial. Mas ele estava de serviço? Não, ele não estava de serviço. Ele estava, para mim... Era ele próximo, morava ali próximo, talvez. É, talvez... Ele viu toda a cena, ele foi o primeiro... Quando indagado pelos policiais... O que o senhor está fazendo aqui? Ele se apresentou, não, eu sou policial, eu vi. Entendeu? E, realmente, eu tenho certeza que não foi. Vocês sabem que existem, nos autos, indícios de que ela foi estuprada. Pouca gente sabe disso. Não fazia nada. Existem nos autos poucas vezes. Inclusive, quando as autoridades foram instadas a se manifestar sobre isso, Elas informaram que preferiram não comentar para não chocar ainda mais a população. Mas, ao que parece, ela teve um vestígio, um indício de abuso sexual. E foi aventada a hipótese que, quando ela caiu, ao quebrar o osso da bacia, esse de fora para dentro teria aviltado as partes íntimas dela. Mas, eu tenho para mim, com todo respeito às opiniões em contrário, eu vi o processo de capa a capa e eu acredito que não foi ele. Somos talvez a única pessoa no planeta além dele. Houve muitas críticas referentes à perícia também, nesse caso, né? Falam que não tinha algumas falhas na perícia. Na verdade, naquele momento, o Instituto de Criminalística, ele estava bem mal das pernas, vamos dizer assim, na esfera material. Então, você pega, por exemplo, o luminol, que é uma substância que você identifica se tem sangue. Ele identificou o sangue no carro? Sim. Era necessariamente da menina? Não. Tem sangue. Não pode dizer de quem era. Você não tem como dizer. E eles tiveram dificuldade para o luminol. Então, eles viviam com muita dificuldade naquela oportunidade, né? Tanto que depois houve uma separação do Instituto de Criminalística da... Mas não teve aquele gotejamento de sangue até? Tem, dentro do apartamento. Sim, sim. Mas ele argumenta que, na verdade, não foi. Porque houve uma discussão prévia entre eles. E ele teria dado um chacoalhão nela. Eu até acho. Sinceramente, eu até acho. A princípio, eu achei que ela tinha morrido da síndrome do susto. Quando, antes de ver os autos, não sei se vocês sabem, às vezes, existe uma coisa que ela chama síndrome do susto. Quando, às vezes, o pai dá um chacoalhão no filho, o filho perde o ar e tem uma parada. Isso já aconteceu algumas vezes. Bem recorrente. Eu, a princípio, achei que fosse isso. O Nardone era bacharel em direito. O pai dele é meu colega. Um grande tributarista, por sinal. Entendeu? E ele, na verdade, não cometeria erros tão poeris quanto aqueles que estão nos autos. Então, eu, pessoalmente, numa opinião que diverge da humanidade... Acredito na inocência dele. Dentro do caso do Nardone... Estrangulamento com a mão direita, ele falou. É. Então, também, muito bem lembrado, doutor. Teve um... O estrangulamento foi feito... Vocês sabem, eu vou dar uma rápida conotação aqui. Existe uma diferença muito grande entre enforcamento, esganadura e estrangulamento. Sim, tem essa certeza. O enforcamento é quando o nó é acionado pelo peso da vítima. Então, o nó foi acionado pelo peso da vítima, enforcamento. Estrangulamento é quando o nó é acionado por força divergente do peso da vítima. Uma força externa ali. Então, por exemplo, o clássico, o exemplo é aquela da mulher que está dirigindo um conversível com cachecol. O cachecol enrosca na roda e ela morre estrangulada. Muita gente confunde, acho que estrangulamento é aquele. Esse é a esganadura. A esganadura, nenhum dos dois, nem o Nardone, nem a esposa dele na oportunidade, era canhoto. Nenhum deles. E tem nos autos que a força do polegar foi da mão esquerda. Então, ela foi esganada por um canhoto. Aquele que eu suspeito ter sido o autor era canhoto. Entendeu? Então, eu tenho elementos que, por mais isolados do resto da... E com todo respeito, repito a opinião contrária, eu, Sérgio Tarcha, acredito piamente que não foi ele. É que fica... Você quiser ir, Felipe? Não, eu vou só dar um adendo aqui. É que fica muito... Em relação a esse caso do Nardone, o que é interessante é que a gente recebeu aqui o Beto Ribeiro, do investigação criminal. Sim. E ele falou que foi o caso mais difícil de ele conseguir depoimento, foi de mais de um ano e meio, assim, pra ele conseguir fechar esse documentário, vamos dizer assim, sobre o caso do Nardone. Sim. Pra falar, tipo, com três, quatro pessoas. E você realmente não tem muito acesso a esse pessoal. É... Eu não sei, agora... Você falando assim, colocando esses pontos aí, talvez, divergentes da perícia, né? Nesses pontos, nunca foi divulgado. Vamos dizer assim. Houve realmente essa questão uma vez, até num programa da Jimenez, eu vi que foi bem debatido esse assunto e algumas pessoas falavam sobre por que que alguns dados não foram colocados pra sociedade. Mas não foi o que eu defendi, na verdade, com todo respeito ao meu colega lá. Eu pessoalmente acredito na inocência dele. Então, vamos lá.